Jolaçou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar Tu saí do ventre da minha mãe E é do que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome quem? Do Senhor Será que você pode dizer? Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Será que eu já posso ouvir línguas estranhas aqui nesta noite? Se aqui é um culto pretém costal Cadê os irmãos do fogo? Aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os pés do seu ungido Tirou tudo de jovem Eu acho que você pode dizer? Eu acho que você pode dizer?